Fala galera, aqui é o guitarrista Rafael Neri e esse daqui é o vlog número 5 do meu canal. Inicialmente eu quero pedir desculpas a vocês porque essa série em especial tem ficado um pouco de lado. Na verdade, não é que ela tem que ficar de lado, eu tenho tido muitos compromissos, felizmente, muito trabalho e eu não tenho conseguido produzir isso da maneira que eu gostaria, com a frequência que eu gostaria. E a verdade também é que é difícil encontrar temas legais pra gente conversar em vlogs. Eu tenho que fazer um certo brainstorm, uma reflexão. Até porque as pessoas, pelo menos até agora, tem visto vários comentários positivos em relação aos primeiros vlogs. Então eu não posso também falar qualquer coisa, eu tenho que pensar com bastante calma no assunto. E hoje, o primeiro assunto que a gente vai falar é equipamento. Assunto bem comentado por guitarristas, desde profissionais, amadores, quem dá aula, sempre tem os alunos que trazem esse tipo de dúvida, querem saber como funciona a pedal X e a guitarra Y. E eu acho isso realmente legal e importante, afinal de contas é uma parte importante do seu som. Mas assim, o que eu percebo em grande massa, eu vejo muita, muita gente só preocupada com o equipamento. Quando, na verdade, o mais importante é estudar música. Veja bem, um músico profissional, um cara que já trabalha há bastante tempo com música, eu não vejo problema nenhum ele ficar falando só de equipamento. Agora, o músico que tá começando, foca muito no equipamento e é tentador de fato. Eu tive essa fase de comprar um monte de equipamento que eu nem ia usar, na verdade. Esse músico, ele tem que estar mais preocupado em estudar música. Porque assim, o equipamento, ele é bom, ele te ajuda, sim. O equipamento top, ele vai ter, sim, uma resposta melhor, uma qualidade de som melhor, acho que não preciso nem falar isso. Mas se você não sabe tocar ainda direito, se você ainda não tá apto a ter uma boa sonoridade, sei lá, com a guitarra desligada, por exemplo, ou em qualquer guitarra, não vai soar bem nem a melhor guitarra do mundo, né? Isso é uma coisa, eu acho que até meio óbvia. Vamos fazer uma analogia. Você pegar um cantor que é bom pra caramba, você dá um microfone ruim, ele não vai render a mesma coisa que se ele estivesse num microfone top. Mas se você pegar um cantor ruim e botar no microfone top, não vai resolver nada. Essa é uma lógica, sim, até bem natural das coisas. E o que eu percebo é que as pessoas tendem a botar a culpa no equipamento barato quando, na verdade, são problemas técnicos. Ah, não tá tão pesado, você vai ver o cara no abafo direito. Isso acontece direto quando eu tô dando aula. Então, assim, você tem que ter um som na sua cabeça e buscar esse som. Buscar atingir aquela sonoridade, mas não é na equalização. É na palheta primeiro. É, assim, se você toca com palheta, né? É ele soar bem, você chegar no som que você quer naturalmente no instrumento, né? Aí depois, sim, você equaliza pra tirar o melhor proveito daquilo que você tá tocando. Mas sem tocar direito, nunca vai acontecer. E nesse momento que um bom professor é, sim, a pessoa mais importante pra te orientar. Tem muito aluno que não precisa necessariamente de um professor. Aquela figura de professor que vai lá e vai botar o dedo do cara no braço do instrumento. Ele precisa de um orientador, né? E isso tem a ver com o segundo assunto que eu quero comentar aqui nesse vídeo, que é... Na hora que você vai contratar um professor, você realmente entende o que você tá, entre aspas, comprando? Palavra meio ruim, né? Mas eu, assim, baseado na galera que me manda e-mail perguntando de aulas e amigos, assim, que eu vejo que também são professores. Eu acho que, às vezes, o público não entende muito bem o que eles estão pagando ali quando eles estão fazendo uma aula. O que eles estão querendo em troca. E direto, às vezes, a pessoa me manda um e-mail perguntando de aula. Pra quem tá mais acostumado com como as coisas funcionam, até vão achar engraçado. Mas a pessoa fala assim, ah, mas quantas horas são por semana? Geralmente, a maioria dos professores trabalha uma hora só, né? Como se o tempo que você vai ficar ali, a pessoa fizesse uma grande diferença. E aí que vem o principal problema. Quando você compra aulas, vamos dizer assim, você tá pagando uma pessoa que tem muito mais experiência que você pra poder te mostrar um caminho mais curto pra você chegar no seu objetivo. Você não tá pagando necessariamente pela uma hora que o cara tá com você, seja qualquer professor de qualquer instrumento. E sim pelos anos de pesquisa, pelos anos de trabalho, pelos anos de know-how. Que essa pessoa vai ouvir o seu caso, vai te ver tocando, te ver cantando, qualquer coisa do gênero. E falar, ó, isso não é assim. Funciona dessa forma. E você vai ter um resultado melhor. É importante, assim, entender isso. Tem, meu, já dou aula aí há quase 10 anos. Tem muita coisa que você não tem como colocar um preço. Tem alunos meus aí que, às vezes o cara tem 40 e poucos anos, levou a guitarra como hobby, voltando a questão do equipamento. Pô, não consigo tirar o som que eu quero. Aí você olha pro cara tocando e fala, meu, o som não tá rolando. Porque a sua palhetada aqui, ó, tem que ter mais pressão. Ou então não tá segurando bem a palheta. O ataque da corda é mais assim. E aí, de repente, o cara aplica aquilo ali, em 5 minutos, o cara chega no som que ele precisa. O som que ele demorou a vida inteira pra chegar. E aí eu te falo, quanto que vale uma informação dessa? Não tem como dar preço. É impagável. E assim, quanto mais know-how seu professor tiver, quanto mais conhecimento ele tiver, mais ele vai poder te ajudar com esse tipo de informação. Então, assim, a uma hora que ele vai ficar ali com você, uma, duas, três, vinte horas, que seja, tanto faz. O que importa é que ele saiba te mostrar o caminho pra você, de fato, ter um resultado. Eu não me vejo vendendo horas do meu tempo, ó. Tô te vendendo minha hora, minha quarta-feira das oito da manhã às nove da manhã. Eu não me vejo dessa forma. Eu tô, entre aspas, vendendo o resultado que o método que eu tenho vai causar naquela pessoa. Não importa quanto tempo a gente ficou junto, o que importa é o resultado. Ou como aquilo aconteceu. O que importa, nesse caso, é o resultado. É a visão. É isso que mais é importante na hora que você avalia um professor. Lógico, você também tá pagando. O reconhecimento desse professor, afinal de contas, pro seu currículo é muito mais interessante fazer aula com um professor renomado do que um professor que ninguém conheça. Não quer dizer que o professor renomado vai ser melhor que o que ninguém conhece. Mas pro seu currículo é melhor. Sim, você acaba pagando o tempo, né, naquele esquema de hora, aula. Mas, mais uma vez, isso não é o importante. Nunca coloque quantidade no lugar de qualidade. E os anos de experiência, os anos de estudo, os anos que ele trabalhou pra poder te dar aquela informação. Tem muita informação que eu dou pros meus alunos que eu falo, putz, eu demorei tanto pra chegar nisso daqui. Lógico, o cara tá fazendo aula, eu não fico com dó de passar informação, não é isso? Mas, assim, eu falo... Olha o tempo que o cara tá pulando, que eu demorei pra entender. Isso eu tô falando de escalas, tô falando de técnica, tô falando de timbre, tô falando de música de uma forma geral. Então, mais uma vez, quando você vai atrás de uma aula, uma coisa assim que eu vejo, nunca reclame do preço. Você pode até reclamar, tal, mas, ao meu ver, eu acho injusto com o profissional que você tá buscando. Porque se tem aquele preço, tem algum motivo. Tem anos de estudo, tem anos de aprofundamento ali, de conhecimento. Tem estrutura que o cara vai te dar aula. Quando a gente fala de guitarra, por exemplo, sei lá, o cara vem fazer aula no seu home studio, tem 20 mil reais de guitarra. Isso também tem que ser colocado, porque ele vai tocar em bons instrumentos, né? Toda a estrutura, isso tudo faz parte do pacote. Mas o principal, o principal que eu quero deixar a mensagem nesse vídeo é o resultado. Tem informações que vão mudar o resultado, fazer um antes e depois, que são impagáveis. E é isso que eu quero que as pessoas, pelo menos o desejo, o querer é uma palavra muito forte, busquem quando elas venham procurar uma aula comigo, por exemplo. O resultado, eu tenho alunos desde o começo do ano, que eu falo, meu, assim, fui bobo de não gravar o antes e depois, porque é absurda a diferença, é absurda. O cara não sabia palhetar assim, direito. Hoje o cara palheta rápido, preciso, com uma boa sonoridade de palheta. Isso, em seis meses, os seis meses de aula ele me pagou, isso não é nada perto do benefício que ele tem. Tem gente que passa a vida inteira palhetando sem ter uma boa sonoridade. E aí vai botar a culpa no equipamento, entende o que eu quero dizer? Em relação ao equipamento ainda, hoje em dia com uma guitarra chinesa de 600 reais, o cara tem um instrumento que, tudo bem, não é um top, mas assim, que permite que ele estude sem problemas nenhum. É muito melhor do que a guitarra que eu tive quando eu comecei. Tem guitarras aí que eu uso nessa faixa de valor que tem uma sonoridade legal. Então lembra, reclame menos, foque em estudar música e procure um bom profissional. Bom, galera, então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vlog. Não se esqueçam de se inscrever no canal ou meu e-mail para contato se você tiver interesse em aulas comigo. É rafaelneri.com A gente se vê. Um grande abraço e valeu!